Oi, Jaguaribara, já tá mais do que na hora de você arrumar um meio de vida pra você, né? Oxe, mãe, a senhora não me dá um descanso? Minha filha pobre só descansa quando morre. Pode procurar ir arrumar emprego, ou então você vai arrumar essa casa comigo. Porque você não faz nada aqui. É direto nessa merda desse celular. Além de eu pagar a internet, só você que usa, né? Ah, mamãe, eu não tenho culpa se vocês não são pessoas influentes. Eu tenho 5 mil seguidores. Eu sou uma pessoa importante na mídia. Eu tenho que todo dia estar na internet falando com eles. Agora deu. Minha filha quem tem fã é a Joelma do Calypso, tá? Se você não der um jeito de arrumar emprego, eu vou dar um corte. Que corte? Um corte no Wi-Fi. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Além da minha mãe ficar enchendo meu saco direto pra me trabalhar, eu não aguento mais viver nessa comunidade chechelenta. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, desse inferno. Ei, Betão, vem aqui. Eu gosto de fazer uma pergunta. Até 10, gata. Onde é que tem por aqui aquele lugar onde ficam aquelas mulheres da vida? A parra ali na calçada fica duas ali. São duas mulheres que passam o dia todo dia falando da vida ali. É aquela língua bagunchão. Não, Betão, não é esse tipo de mulher que eu tô falando. Até porque se aquelas duas ali fossem fazer isso, elas não iam ganhar um real. Eu tô falando daquelas mulheres que ganham dinheiro pra passar a noite com um homem, entendeu? Ah, doida, aí tu força a mente aqui, do cara. Tu tá falando não é de quenga, não? Se é assim que vocês chamam elas por aqui. Aqui, quenga é quenga. Tem um cabaré ali, lá na rua, perto do Priquito, que é o cabaré da Luna Paçoquita, o semana inteira. Galera vai pra lá, é ali na rua larga, mas eu li pra cima. Tá bom, obrigada, viu? De nada... Ei, e pra que você quer saber dos cabaré aqui? Não, é um trabalho da faculdade que eu vou fazer. Trabalho da faculdade, se você quiser eu lhe levo lá. Ah, eu posso lhe levar, não é problema não. Não, 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 eu não ando nesses lugares. Eu vou passar bem longe, porque moça de família como eu não pode andar em um lugar assim. Obrigada, viu? De nada. Meio da boca. Aquela peste, sapecou meu cabelo. Ô, mulher, cheia de lente. Tô invocada, tô invocada aqui, que eu vi um negócio estranho ali, doidão. E o que foi isso, dona Beto? Te chamaram de mulher? Fala logo, Betão, para de enrolar, que não tem segredo, o papo é reto. A paz é da dona França aqui, agora fazendo faculdade, ó. Faculdade de quê? De piriguetais? Aquela bicha lá estuda. Por que tu tá falando isso por quê, Betão? Rapaz, ela veio com as histórias perguntando onde era o cabaré mais próximo pra mim. Aí eu peguei e disse do cabaré ali semana inteira. Aí eu perguntei pra quê, né? Ela pegou e disse assim, né? Eu fazia um trabalho de faculdade, eu fiquei assim, sabe? Eu não disse? Essa bicha é quenga, eu disse. É, pois eu tô é passada na manteiga de amendoim, na farofa de castanha, meu filho. Epa, quais são as boas novas? Quais são as quengas novas? Isso que você quer dizer, né, querido? Porque de surpresa não tem nada. Pois, pois me conta, Filomena, que dessa eu quero saber. Rapaz, a Jaguaribara, menino, agora vai trabalhar no cabaré rei daquele toda semana, semana inteira. E eu vou tô... Eu também, Betão, vou até levar minhas moedas. Ai, se não valorizar, com certeza você vai me perder. Eu não te quero não, sabor de mim. Jaqueta, peixe. Diga, minha filha, o que te trouxe aqui? As pernas. Fale logo, criatura, o que você quer no meu cabaré? Bom, eu quero trabalhar, né? Como é o esquema aqui? É o seguinte, aqui é oitenta, cinquenta mil, trinta, seu. Eita, como é pouco quando a gente ganha, lá onde eu trabalhava não era assim, não. Disse bem, lá onde você trabalhava. Vai querer? É o jeito, né? Vou. Quando é que eu posso começar? Agora mesmo. Pois eu vou só em casa pegar minhas roupas e eu venho já. Volte logo que a concorrência é grande. Pronto, já estou trabalhando. Não era isso que a mamãe queria? Meu nome é Jaguar e o apelido é Quero Dar. Da, 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 da. O que é isso, Jaguaribara? Que música é essa? Mãe, a senhora acredita que eu ouviu essa música no meio da rua? Esse pessoal daqui é muito imoral. Ainda bem que eu não gosto dessas coisas. Ai, gente, eu fico tão triste com essa situação, sabe? Coitada da dona Francisquinha. Trabalha tanto. Tem uma filha quenga e não sabe. Não sabe, não. Não sabia. Porque eu mesma vou contar pra ela que a filha dela é a filha de uma rapariga, entendeu? Eu faço a questão de dizer. Tu tá ficando é doida. Tu não tem medo de levar a chibatada não, hein? Minha filha quem vai levar a chibatada é a filha dela lá no semana toda. E eu vou contar pra ela é agora. Eita, Betão. Pois eu vou correr logo lá pro cabaré porque eu quero aproveitar antes que a mãe dela chegue lá e quebre tudo. E me espera que eu vou também. Não que eu não goste desses negócios, né? Mas eu vou lá pra te fazer companhia. Vou lá. Mas, gente, às vezes eu fico pensando o que é que tá acontecendo. Ah, é você? Eu vim falar com a sua mãe. Ela está? Está, querida. Pode ir lá porque eu estou indo trabalhar. Trabalhar. Deveria aumentar as orçadas da sua. Dona Francisquinha, eu tenho uma conversa muito séria pra falar com a senhora. Inclusive um assunto do seu interesse. Ave Maria. Essa mulher só vive com fofoca nas casas. Antes fosse fofoca. O que eu tenho pra dizer é a mais pura verdade. Mulher, mãe, fala lá o que tu tem pra dizer. Mulher, se tu quiser a gente sai. Não, mulher, eu quero ouvir. Anda, mulher, desembuxa. Sem mais delongas e rodeios, a sua filha é tão querida que a senhora enche a boca que veio do exterior e mais perigosa do que a noite de Paris, está trabalhando no cabaré. Ela acabou de sair, ó, pra trabalhar. Que história é essa de cabaré, Filomena? Eu não quero mais nem sair daqui. Viva se eu estiver mentindo. E onde é que fica esse cabaré, Filomena? E onde é mesmo? Tá interessado, é? Não é só pra saber mesmo. É o cabaré semana inteira. Pois eu vou lá agora pegar essa mina pelos cabelos. Pois eu vou com você pra lhe dar apoio emocional. Minha filha, eu acho que é bom a gente ir também. Vai que essa mulher passa mal lá, né? Ai, eu já vi que vai ter o maior barraco. Eu vou também. Tia, eu passei também. Não, criança não pode entrar em cabaré. Hum, criança também não pode ficar sozinha em casa. Se eu for, quem é que vai ficar comigo, hein? Vocês podem ficar com ele? Não! Pois anda, peste. Vamos, 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 vamos. A paz acabou. O furacão chegou. Meninas, a partir de hoje, a vida de vocês vai ser muito difícil. Vai ser hard, baby. Coitada. Quem disse que aqui só dá é mosca. Meu amor, acorda. A vez que aqui deu homem foi quando a polícia invadiu. Denúncia, viu? Meu amor, isso só aconteceu porque não tinha opção. Mas olha, diretamente de Paris para a comunidade checheleta que vocês vivem. E aquele cavaleiro? Por que ele está sozinho e não foi atendido? Aquele ali é o Quinta. Quinta? Sim, os homens que vêm aqui vêm um cada dia da semana. Ele é o Quinta, amanhã vem o Sexto, depois o Sábio, e assim vai. Ai, não tem problema. Eu atenderei ele do mesmo jeito. Até porque ele deve conhecer vocês já, né? Ai, Mr. Fifty. Chavale, para. Mas o que você está fazendo aqui? Você não disse que ia para a faculdade? E o senhor não disse que ia trabalhar? Vamos fazer o seguinte. Que eu fico é na tua, que eu fico na minha. Vim e fala lá. Que é isso? E aí, gostou? Não, era meu pai. Eu não te disse que aqui era mãe de homem? Vai ter que colocar uma anúncia no carro, né? Para poder levantar esse cabaré. Que cabaré é esse aqui? Cadê Jaguarimbarra? O que é isso aqui? Já tem canga demais. Não estou aceitando mais, não. É o quê? É, chamou foi de canga. Menina, olha ali o Zé. Olha, meu Deus. O Zé gosta de mulher. É o que é passada. Oh, meu Deus. Além da filha ser canga, ela ainda é porra. É muito azar com um dia só, viu? O que você está fazendo aqui, seu vagabundo? Não assistia. É que me disseram que a Jaguarimbarra estava aqui. Aí eu vim ver se era verdade. O que é isso, homem? Olha, não quero confusão no meu comércio, não. Comércio de tabaco, só sendo o mesmo. Como foi que você sobe que a Jaguarimbarra estava aqui? Que foi que eu te contou hoje de mim? Me falaram. Foi a Filomena. Deixa de ser mentiroso, cabra vai mentiroso, que eu não falei nada, não. Mulher, esse homem toda quinta-feira está aqui. Já batizamos até ele de quinta-feira. Agora vem dizer que está procurando a filha. Mentiroso. Não se preocupe, não. Que essa daqui vai ser a última quinta-feira dele aqui, porque ele vai morrer. Então vamos chamar a polícia de novo. Esse cavalo não tem jeito. Ei, ei. Não vai rolar nada. O meu dinheiro é igualto. É isso. Solta o menino vagabunda, velho. Bora, Jair, bora. Se não, se não, se não, se não. Me dá um beijo, Jaguaribada. Se não, eu conto. Que conversa de beijo, o quê? Eu acho melhor você me beijar. Sai daqui, projeto de Vicente Neck. Pois é, doidão. Mal que fosse em teu olho. Um beijo, Betão. Um beijo. Eu sei o beijo. Olha onde é que a Jair Lari Baratá. O pessoal inventando caminho na tarra lá no cabaré. Quem tá? Era sem vergonha do teu pai. Que pai, eu matei ele de pé. Eu não sei nem se eu vou querer ele mais. Ah, mamãe. Me poupe, né? Esse pessoal dessa rua aqui gosta muito é de fofoca. Da onde que uma moça estudada como eu ia querer estar dentro de um cabaré? Não tem nem lógica isso. Erros errados de gravação. Pois pode cuidar e arrumar um emprego pra você. Ah, não. Não é isso que eu falo, não. Pessoal, tá gravando! Vai. Puta, que pariu? O que que tá falando aí? Pois eu vou lá agora pegar essa bicha... Pois eu vou... Eu sei, Cláudia. Calma, viu, Cláudia? Não, porque... Não, é só tu dizer ok. Ok. Sou Bela, veio perguntar pra mim onde era o cabaré mais próximo. Aí eu fiquei meio assim. Aí perguntei pra quem a cara queria saber. Aí eu peguei e disse assim... Não, peraí, vovó. Ela só pecou meu cabelo. Cheio de lente, a mulher. Tá invocado, rapaz. Tá invocado. Negócio estranho que eu escutei ali. O que foi isso, dona Betão? Te chamaram de mulher? Fala logo, Betão. Deixa de enrolar. Aqui não tem segredo. Alô, volta, Sarah. Cara, tu ficou esperando a Filomena falar. Qual? Pois me conta, Filomena, que dessa eu quero saber. Rapaz, a jaguabiraba. Olha, olha. Corta, fala. Pois conta, Filomena, que dessa eu quero saber. Rapaz, a jaguabiraba. Jaguari para, amor. Opa, quais são as boas novas? Quais são as quengas novas? É isso que você quer dizer, porque de surpresa não tem nada. Pois conta, Filomena, que dessa eu quero saber. Rapaz, a jaguabiraba lá, virou, foi. Não, para, pô. Vou também, Betão. Vou até levar minhas moedas. É, Débora, para. O Betão tá muito empolgado. Deixa ele terminar, Betão, viu? A minha papete, a bolsa. Vai mais pro Beto. I'm ready to do Elvander. I'm ready to do Elvander. Ai, gente. Que bom. Torei, foi eu. Que cabra é esse aqui, hein? Peraí, eu tava rindo. Pera. Rir não, velho. Ai, além da minha mãe ficar o tempo inteiro pegando no meu pé, eu tenho que conviver com essa comunidade xexalenta. O que foi isso, hein? Eita, macho. Ei, Betão, vem cá. É com você mesmo que eu quero falar. Eu posso te fazer duas perguntas? É, duas. Duas, olha. Duas. Ih, olha, olha o sol, velho. Vai. Agora me dá um beijo, jaguaribara. Se não, eu conto. Me dá um beijo o quê? Sai de perto de mim, seu xexalento. É melhor você me dar esse beijo, jaguaribara. Fabinho!